O GATO BRUXA 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 A BO 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 RA A BO RA A BO Abóbora Fantasma 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 Muito bem! Mô Mia Mô Mia Moumia É uma cúmia. Es... Que... Le... To. Es... Que... Le... To. Esqueleto. Te... A. Te... A. Teia. Essa é fácil, hein, amiguinhos? O que é isso? A. Aranha. 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 Muito bem! E esse? Zumbi. 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 VAMPIRÔ 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 DO SES DO SES DO SES MOR SEGO MOR SEGO MORSEGO MORSEGO E ESSE? ESSE É O MONS-TRO MONS-TRO ESSE É O MONS-TRO MUITO BEM E AGORA NÓS VAMOS LER ALGUNS TEXTOS CURTOS SOBRE O HELLOWEEN VAMOS LÁ? BRUXAS E A BÓ 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 RÁS FAM TÁS MÁS A BRILHAR VAMPIRÔ A ASSUS-TAR BÓ 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 S BÓ 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 POU, PÁ, UM, BÉ, LO, DO, SE, VOU, CO, ME. Muito bem! Agora, um pouquinho mais rápido. Escavo uma abóbora para uma vela acender. Com a sua poupa, UM, BÉ, LO, DO, SE, VOU, CO, ME. Muito bem! Vamos para o próximo. FÁ, SO, DE, FAM, TÁS, MA, COM, UM, LENH, SOL, VÊ, LHO. A, TÉ, EU, ME, AS, SU, STO, QUANDO, CHEGO. AL, ES, PÊ, LHO. Isso aí! Agora, um pouquinho mais rápido. Vamos lá! Faço de fantasma com um lençol velho. Até, EU, ME, AS, SUSTO, QUANDO, CHEGO, AL, ESPELHO. Muito bem! Vamos para o próximo. Mas, CARA, DE, MOR, SE, GO. Uma, CARA, AS, SUS, TÁ, DO, RÁ. MAS, A, ES, TÉ, BRU, CHO, FAL, TÁ, UMA, VÁS, SOU, RÁ. Isso aí! Agora, vamos ler um pouquinho mais rápido. MÁS, CARA, DE, MOR, SE, GO. Uma, CARA, AS, SUS, TÁ, DO, RÁ. MAS, A, ES, TÉ, BRU, CHO, FALTA, UMA, VÁ, SOU, RÁ. Isso aí! Vamos para o próximo. O, DI, A, DAS, BRU, CHAS, ES, TÁ, MES, MO. A, CHE, GAR. TE, NÓ, TÚ, DO, PREPARA, DO, PÁ, RÁ, DO, PÁ, RÁ, PO, DE, BRINCAR. Isso aí! Agora, um pouquinho mais rápido. Vamos lá! O, DI, A, DIA, DAS, BRUXAS, ESTÁ, MESMO, A, CHEGAR. BRINCAR. TENHO TUDO PREPARADO PARA PODER BRINCAR. Isso aí! Agora, vamos ver como ficaram os nossos textinhos. BRUXAS E ABÓBORAS, FANTASMAS A BRILHAR. CHEGA O HELLOWEEN, VAMOS ASSUSTAR. ESCAVO UMA ABÓBORA, PARA UMA VELA ACENDER. COM A SUA POUPA, UM BELO DOCE VOU COMER. FAÇO DE FANTASMA, COM UM LENÇÓL VELHO. ATÉ EU ME ASSUSTO, QUANDO CHEGO AO ESPELHO. MÁSCARA DE MORCEGO, UMA CARA ASSUSTADORA. MAS A ESSE BRUXO, FALTA UMA VASSOURA. O DIA DAS BRUXAS, ESTÁ MESMO A CHEGAR. TENHO TUDO PREPARADO PARA PODER BRINCAR. E FIM! E ME CONTA! GOSTOU DO VÍDEO DE HELLOWEEN DE HOJE? SE GOSTOU, NÃO SE ESQUEÇA DE DEIXAR O LIKE, SE INSCREVER NO CANAL. E EU TE VEJO NOS PRÓXIMOS VÍDEOS. TCHAU!